A equipe RPA Motos com apoio da viatura dos soldados Alvice de Arouca apreendeu pedras de craque na avenida Prudente de Moraes na Zona 7. Foi preso Jonas da Silva de 38 anos e Robson Júnior de Souza de 19 anos. No momento da abordagem, os PMs localizaram essa pedra de craque pesando 5 gramas e mais 30 pedrinhas prontas para venda. Sendo assim, os dois elementos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia. Nós estamos aqui na Delegacia da Polícia Civil de Maringá e o bom trabalho da Rádio Patrulha Automotos aqui do 4º Batalhão. Está aqui as duas pessoas que foram detidas. Nós temos aqui o Jonas e também o Robson. Ô Jonas, você foi detido pela polícia por quê? Eu estava fumando. Você é viciado em craque? Sim. Há quanto tempo? 20 anos. Agora a polícia está dizendo que você estava ajudando no tráfico de drogas ali no centro. É verdade ou mentira? Não. A polícia está mentindo então? Não sei se a polícia está mentindo. Eu não sei se eu sou a minha, eu sou o trabalhador. Vamos conversar aqui agora com esse rapaz aqui também. Ô Robson, você que é o traficante então? Estão falando. A polícia está acusando você como traficante. Pegaram com a droga aí. Uma pedra grande e mais umas pequenininhas prontas para venda já. Sim, senhor. Onde que você comprou essas pedras? Quer falar? Está com medo? O oficial do 4º Batalhão, Tenente Frank, falou a respeito desta apreensão de drogas que foi realizada pela viatura da RPA Motos. Sim, mas um excelente trabalho, mais uma operação desenvolvida e sempre realizando prisões e apreensões e mais esse trabalho. Já havia várias denúncias contra essas pessoas ali próximas do estádio Willi Davis traficando drogas, né Tenente? Sim, a RPA não vai permitir que locais sejam elencados como local de uso e venda de drogas. Então nesses locais vamos ter abordagens constantes, avisamos todos aí que estão utilizando esses locais, vão ser abordados, se localizados drogas, vão ser encaminhados por posse ou por tráfico de drogas. Tenente Frank, o Robson ali assumiu o ser o traficante de drogas. Agora o Jonas, qual que é a participação do Jonas durante a abordagem? Ele é consumidor mesmo ou trafica também? Então os dois indivíduos aí foram abordados com essa quantia de drogas. Agora dependendo da declaração dos dois ao delegado, que vai ser constatado aí por tráfico ou por posse. A CIDADE NO BRASIL